A segurança da população idosa sempre foi debatida na Assembleia Legislativa do Piauí, principalmente o quesito financeiro. Um projeto recentemente foi apresentado pela deputada Simone Pereira, no entanto o projeto foi vetado pelo Poder Executivo. O projeto, ele houve veto total, né? Então, antes de nós sairmos para o recesso, nós fizemos algumas discussões, inclusive com as instituições que compõem a rede de proteção de garantia de direito do idoso e chegamos à conclusão que o ideal seria fazermos uma audiência pública onde todos os sujeitos envolvidos nessa questão possam estar participando para que a gente possa, se não haver uma modificação, mas sugerir algo que dê uma garantia de que os idosos do estado do Piauí não serão lesados, não serão mais sujeitos a fraudes como são essas que a gente tem visto todos os dias, em todos os noticiários, no nosso país como um todo. Nós estamos convidando a própria FEBRABAN, que tem sido contra esse processo, ela quer a permanência da assinatura digital, nós estamos convidando a delegacia do idoso, que é quem tem os números reais das denúncias, estamos convidando o Ministério Público através do PROCON, estamos convidando a Defensoria Pública e o principal é a participação da Secretaria de Segurança e da Secretaria da Inteligência Artificial. Por quê? Porque se hoje nós estamos sendo referência a nível nacional com o projeto de recuperação de celulares, nós podemos também ser pioneiros em alguma metodologia para que a gente possa dar a garantia que os idosos não sofrerão tipos de fraude ou serão lesionados.